Antônio, boa noite. Boa noite. Graças a Deus que tira no Portal Multimão. Obrigado. A gente puso como levantamento aqui, o São Bernardo tomou dois gols ou mais só uma vez como mandante aqui no 1º de Maio nos últimos 53 jogos. Então eu queria que você comentasse essa força ofensiva que o Point está se criando com você e eu também queria que você falasse, se me permitir, sobre antes do jogo você acabou perdendo o Maicon, que é um jogador importante ali no seu sistema. Queria que você falasse porquê da escolha do Bruno Bidon, se é um jogador que você acredita que tem características até semelhantes também a do Maicon para fazer e a sua avaliação hoje sobre essa segunda partida dele como profissional e proponente. Ok, obrigado pela pergunta. Relativamente ao Maicon, o Maicon sentiu um desconforto no aquecimento e sabe que mesmo antes daquilo que é um plano estratégico, nós também temos um plano estratégico para aquilo que eventualmente são as mudanças que o jogo nos pode oferecer. Portanto, eu não vou para ali, olha, agora apetece-me, olho para o banco, anda cá, atua. As coisas não são dessa forma, portanto, são preparadas. É evidente que muitas das vezes o jogo pode tomar sentidos e caminhos diferentes e nós temos que agir de forma rápida. E o Breno já tinha mostrado essa capacidade. Eu sempre disse, desde que eu cheguei aqui, que eu não olho idades. Portanto, isso para mim é apenas um número. Olho o talento, olho a personalidade, olho o caráter, olho a competência técnica, olho a competência tática. E o Breno tem tudo isso. Felizmente, é uma joia que o Corinthians tem, como outras que, felizmente, o Corinthians tem ajudado a formar. Ainda agora, há pouco tempo, também vendeu um, o Gabriel, que ainda está connosco e muito provavelmente quando recuperar pode também ser uma opção. Portanto, é sinal de vitalidade do clube, é sinal que o clube está a trabalhar bem, é sinal que nós, enquanto treinadores, aproveitamos aquilo que de bom tem o clube e nós olhamos à qualidade, ao talento. Podia entrar o Biro, podia entrar o Giovane, pode entrar o Caíque, que hoje não esteve aqui. Portanto, eu não olho idades, não olho nomes, não olho a história, olho aqueles que eu acho que são aqueles que são os melhores que vão representar o Corinthians. Porque aí eu estou a ser honesto, neste caso, com quem me paga. E nessa pergunta, portanto, uma coisa que me deixa satisfeito, para além daquilo que é a qualidade de jogo que a equipa teve, mesmo depois que ela acaba com o menos um, acaba por ter várias situações de conseguir referir o adversário. Em alguns momentos, nos 30 metros, podíamos, eventualmente, ser um bocadinho mais esclarecido, mas tivemos as oportunidades suficientes, como eu já disse, para criar outro placar. O que me deixa satisfeito é, principalmente, a capacidade que a equipa teve de controlar o jogo sem bola, quando foi solicitada a isso. E isso é sinal da evolução da equipa, de que ela começa a ser cada vez mais consistente, mais equilibrada, mas eu já disse que isto é apenas um passo num caminho longo que ainda temos a percorrer. Obrigado.